vamos lá vamos lá vamos lá mano eu tenho que lembrar de toda a mecânica da porra do jogo de novo velho Bem, aqui está, a razão por que os homens e Elves estão confiados em uma guerra nunca terminada, o relíquio por que os homens e Elves estão dispostos de morrer. O Stick of Truth. Apenas dois dias atrás, nós levamos o Stick back from the Elves. Nosso reino estava morto, mas agora ele cresce. Quem controla o Stick, controla o universo. Não se olharem muito longe, porque o seu poder é muito grande e o poder de olhar. Agora que você viu o Stick of Truth, vamos discutir suas decisões. Espera aí, espera aí. Eu tenho que botar aqui por causa da legenda. Vai ser uma guerra, velho, de... Vai ser uma guerra. Achei. Para descobrir o melhor lugar para colocar essa porta, essa câmera. Eita porra. Defender o cajado da verdade aqui. Vai demorar um pouquinho. Eita porra. Não deixe eles passar. Diga-nos o Stick, humanos. F*** você, Drow Elf. Vem e pega-lo. Claude, guarda o Stick of Truth enquanto defendemos a Fortress. Ai, ai. Ai, ai. Não estamos jogando piratas, Claude. Deucebag, esta é a sua chance de provar-se. Pegue-se os Elves e os homens. Eita porra. Você é um deuce. Jesus, Cristo. Vem e o mestre. Vem e o mestre. F***. Ah, ok. É. O Z Morra Morreu Foi, 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 foi Uh Belo bloqueio, velho Eu nem lembrava que eu tinha que bloquear esse filho da puta Morreu Eu nem lembrava que eu precisava bloquear, velho Vamos, vamos ter mais um, vamos ter mais um E aí, Poké Sérgio, tudo bom, cara? Como é que você tá? Bloqueio Quando só... Ah tá, isso aqui Tá, porra Inemigos que são com passadores de contra-ataque podem contra-atacar ataques com armas copa a copa, ok Ok Mano Inimigos com passadores de reflexão podem contra-atacar ataques com arma de longa distância, as habilidades, apenas corpo a corpo, ok É, eu posso tacar de novo? Tá bom Morreu, tá Uh Meu personagem favorito É... Obviamente o Katman, porra Uh É, usagu我是 Pronto aqui, hein Pronto aqui, fotos aqui, fotos aqui, foto aqui Brado aqui, f Anyways E aí aqui atalho, vamo lá, mais um, quer dizer mais dois, contra-atacando, bicha, tem shield, ok. Esco-dos bloqueiam completamente certo número de golpes, use ataques normais ou habilidades que eles viram golpes múltiplos contra eles, ok. Nossa senhora. Mano, calma, quando você não brilhar, aperte o botão esquerdo para atacar, o botão direito, ah tá, botão direito. Não tinha lido com calma, foi mal. Não tinha lido gente, foi mal. Sou burro mesmo, pra caralho. Sou burro, sou burro, sou burro. Então cara, eu gosto, eu sempre gostei de mago cara, eu era viciado, apaixonado por Mu no passado. Não, deixa eu acabar aqui a cutscene que eu falo, aguenta aí. Ah não. Não, 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 não. Nós ainda controlamos o universo, haha, 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 haha. É o Deus. O que? O pílio de verdade, os elves conseguem. Ah não. A minha intenção é até zerar o Fire Eu quero jogar até zerar, cara Eita porra Nós temos um problema maior agora O Stick of Truth foi roubado E nós devemos arrumar o nosso todo Arme para voltar Mas nossos três melhores campeões ainda não se reportou para o trabalho, meu rei Nosso membro do nosso novo Nosso membro pode cuidar disso Dê-lo, eu quero que você saiba para a cidade E encontre meus maiores campeões Token, Tweak e Craig Eu estou texando suas fotos para o seu dispositivo de inventário agora Mas se lembra As linhas de fora estão fullas de Marauding drow elves, monstros e 6th graders Be sure que você está bem equipado Agora, vá e enviare meus campeões aqui Os campeões, vá com eles Tá Desce a grana aqui, eu estou precisando Tem a grana lá em cima também, né Que eu vou buscar Hoje eu não vou jogar muito tempo não, guys Ele Daqui a pouco eu vou para o Overwatch Mas essa semana ainda eu vou jogar mais Encontraram o Craig Ok Melhoria disponível Habilidades Ah, tá, ok Acerte o dano direto De todos os acertos do sopro do dragão Inflija mais dano com seu soco atordoante Eu prefiro isso aqui Valeu, Leonardo Boa noite Maiara, é padrão para todo mundo É padrão para todo mundo O babaca Ah, não Estou sem nenhuma bandeira Nenhuma das outras bandeiras está destravada, né É isso mesmo Como é que eu vou me mexer no mapa aqui Ok Volta Mensagem do Kenny Curta se você acha que eu sou dono da lá Mas eu sou de todo o reino Como é que eu faço para curtir Ah, porra Poção da ressurreição Me põe esse saco gola abaixo do seu amigo para revivê-lo Ok Vai à casa do Craig E onde é que eu estou? Onde? Aqui Ah, tá Arrastando aqui Eu estou aqui, né Então eu tenho que ir Full esquerda Vou full esquerda Chave da casa Não, não, não Eu queria falar com o Butters Merda Nossa Pegando Meu Eric Certamente tem um monte de pequenos Playmates Ele é tão amizade Ele é tão amizade Vamos lá Obviamente eu vou dar um cagão na casa do Cartman, né Eu já sei onde eu tenho que ir, cacete Pronto Eu vou pegar tudo o que tem aqui Não quero nem saber Quê? Quê? O que é que é que eu tenho que ir, cartman? Mano Olha a música Olha a música Nossa senhora, velho O Cartman com a música falando que é uma exceção Eu nunca esperava ver isso na minha vida Eita, porra Um item de missão Você encontrou o seu primeiro pigmento Use-o para mudar a cor de alguns de seus itens Encontro o item que você deseja tingir Qual item que eu quero tingir Se as opções de tingimento estiverem disponíveis Clique com o botão esquerdo para entrar É Calma Não, não tem Deixa para lá Vai tomar, Caju Muito obrigado, RezilPlay Muito obrigado, Matheus Ui, valeu para seguir o canal Sejam muito bem-vindos Vamos dar um Ai meu pai Let's go Acho que eu já explorei tudo o que eu tinha para explorar aqui Deixa eu tirar o mouse da frente Vamos descer Como é que você está, Nicolás? Tudo bem, mano? Isso aqui a gente já olhou tudo E eu lembro que a gente tem que ir para a esquerda, né? Juiz Vai tomar, Caju Muito obrigado, Samuel BSS Valeu para seguir o canal Tchau 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 Tchau